Fala, jovem! Aqui é o Marcelo do site VozProfissional.com E agora chegou a hora, quinto episódio da nossa série O Futuro do Rádio Hoje pra conversar com um cara muito legal, Hugo de Giuseppe Hugo começou como estagiário na Rádio Mix aqui em São Paulo Assim que a rádio foi fundada, lá em 97, 98 E por lá ele ficou mais de 20 anos Aprendeu tudo, saiu como gerente artístico, aprendeu com os melhores E tá aqui pra falar com a gente sobre o futuro do rádio Quero lembrar que essa foi uma live que eu fiz na página do Senac de São Paulo A live na íntegra tá aqui no canal Mas eu tô dividindo em episódios porque ela ficou muito longa São quase duas horas de discussões Então eu tô fazendo episódios pra que você possa ter acesso a esses conteúdos de maneira modular Você assiste quando você quiser Hoje o papo é com o Hugo de Giuseppe Fala aí, Hugão! Olá Marcelo, olá amigos e amigas que nos assistem agora É um prazer falar com vocês e dividir esse espaço com discussões e ideias sobre o futuro do rádio Bom, pra falar sobre qual vai ser o futuro do rádio A gente precisa primeiro voltar no tempo pra contextualizar a situação Antigamente não existia o acesso à música como se tem hoje em dia Era economicamente inviável você ter acesso a tudo que você gostaria de experimentar musicalmente Porque o preço do disco era muito caro Eu tenho certeza aqui que quem é mais velho vai se identificar com isso que eu vou falar Você geralmente comprava, combinava com um amigo ou amiga sua Comprava um disco, a pessoa comprava o outro disco de uma outra banda E vocês trocavam porque senão era impossível você conseguir ter tudo Ouvir o máximo de coisas que você podia Então você acabava escolhendo um gênero musical com o qual você mais se identificava E procurava uma rádio com o mesmo perfil E as rádios, elas cumpriam esse papel de concentrar as pessoas dentro dos seus nichos musicais Vamos dizer assim, ok? Logo, a rádio que você escolhia passava a ser a sua curadora Era ali que você consumia a música em sua maior parte Era ali que você ia ouvir os lançamentos, as notícias E tudo que você queria saber em relação à música Pois bem, com o surgimento do CD, da internet Depois dos tocadores de MP3 e agora os serviços de streaming O acesso à música se tornou cada vez mais fácil E praticamente de graça, vamos dizer assim Isso fez com que as pessoas passassem a ouvir e experimentar de tudo musicalmente E é por isso que hoje em dia você vê um jovem que ouve funk Depois ele ouve rock Depois ele ouve sertanejo Depois ele ouve MPB Depois ele ouve eletrônico E por aí vai A pessoa tem nessas plataformas uma programação muito mais assertiva para ela Do que qualquer programação que uma rádio possa fazer É desumano A competição Então partindo desse cenário atual Eu diria que o futuro do rádio está em se preocupar mais em atender um perfil de público Do que atender um perfil musical E quando você escolhe o perfil de público que você quer atingir Você precisa entregar exatamente o que esse público quer consumir E eu não estou falando só que é uma entrega musical Você tem que entregar conteúdos mais informativos Conteúdos de opinião, de entretenimento, humor, notícias, interação E de preferência que esses conteúdos sejam exclusivos Assim você aumenta a afinidade entre a rádio e o público Então resumindo Caminhamos para ter um modelo de rádio onde deixamos de ter aquela máxima importância Como curadores musicais E passamos a ter importância em outros conteúdos não musicais Mas que também são de relevância para a nossa audiência Ok? E para finalizar Eu gostaria de voltar no tempo de novo E dizer que lá atrás Quando a TV surgiu Decretaram o fim do rádio E ele não morreu Depois Quando a internet surgiu Decretaram o fim do rádio de novo E ele também não morreu Agora com o serviço de streaming Também falam no fim do rádio Mas eu acredito que o rádio não vai morrer O que eu acredito É que o rádio vai se adaptar a essa nova realidade Como sempre se adaptou ao longo da história E vai seguir em frente Ok? É isso Um grande abraço a você, Marcelo E a todos que nos assistem Cuidem-se Fiquem com Deus E vida longa ao rádio